Oi, galera! Vamos falar um pouquinho sobre introdução à estatística. O que é estatística, gente? O significado da palavra estatística, enquanto ciência, refere-se ao conjunto de ferramentas para obter, resumir e extrair informações relevantes de dados, encontrar e avaliar padrões mostrados pelos mesmos, planejar levantamentos de dados ou delinear experimentos e comunicar resultados de pesquisas quantitativas. É mais a gente pesquisar sobre algum assunto, tá? A sua importância reside no auxílio ao processo de pesquisa, que permeia todas as áreas do conhecimento que lidam com observações empíricas. Assim, podemos dizer que estatística é a ciência do significado e uso dos dados. O que é senso, gente? É analisar todos os elementos extraídos de uma população. Ou seja, a gente vai fazer uma pesquisa e dentro dessa pesquisa, a gente vai tirar o senso dali, tá? A gente vai tirar todos os elementos que a gente possa extrair dali de dentro daquela pesquisa que a gente fez. A coleta de dados, gente, a coleta de dados, ela pode ser tanto direta quanto indireta, tá? A coleta de dados direta, ela pode ser classificada relativamente ao fator de tempo. Em contínua, então ela pode ser coleta direta contínua, tá? Que é quando é feita continuamente, tal como nascimento e óbitos e frequência dos alunos da escola. A periódica, que é quando é feita em intervalos constantes de tempo, como senso, tá? De 10 em 10 anos, ocasional, que é quando é feita extemporaneamente, a fim de atender a uma conjuntura ou uma emergência. Como no caso de epidemias e epidemias que assolam ou dizimam rebanhos inteiros, tá? De ovelhas, de vacas, etc. A coleta se diz indireta quando é inferida de elementos conhecidos, tá? Ou conhecimento de outros fenômenos relacionados com fenômenos estudados, já estudados por nós. Como, por exemplo, a pesquisa sobre a mortalidade infantil, ela é feita de forma indireta, tá? É feita através de dados colhidos por uma coleta direta. Vamos falar agora um pouquinho sobre noções de probabilidades e razão. Probabilidade e razão é quase o mesmo conceito, tá? A probabilidade, gente, é dada pelas possibilidades de um evento ocorrer, levando em consideração o seu espaço amostral. Essa razão, né, que a gente vai escrever em forma de razão, que é uma fração. É uma fração e é igual ao número de elementos, né, que a gente vai ter o numerador, e sobre, né, o número de elementos do espaço amostral, que é o denominador. É o que eu quero, né, gente, sobre o que eu tenho. Vamos ver os elementos de uma probabilidade. A forma em si é dada por essa daqui, tá? Que é a probabilidade igual a NE sobre NS. NE vai ser o que eu quero dentro do exercício. E NS é o que eu tenho. Vamos para o exemplo para ficar melhor. Ó, exemplo. Ao lançarmos um dado com seis faces, qual a probabilidade de obtermos um número que seja múltiplo de três? Vamos lá. O dado, gente, ele tem seis faces, não é isso? Ele é numerado de um a seis. Então, o que eu tenho, que vai ficar embaixo no meu denominador, vai ser seis. Porque eu tenho seis possibilidades dentro de um dado. E o que eu quero é que saia um número múltiplo de três. De um a seis, eu só tenho... Eu tenho quantos múltiplos de três, gente? De um a seis. Eu só tenho três e eu tenho seis. Não é isso? Então, eu tenho dois múltiplos de três ali dentro do que eu tenho. Então, o que eu quero vai ser um desses dois. Então, vai ficar com dois sextos, que é o que eu quero, né? Que são os múltiplos de três, que eu tenho só dois. E o que eu tenho, que são seis faces. Dois sextos. Simplificando por dois, vai dar um terço. Tá? Então, assim que eu calculo a probabilidade. Vocês podem fazer o exercício da página 318, do 1 ao 3. E eu vou deixar uns exercícios aqui para vocês, para vocês copiarem e fazer no caderno, tá? Que é sobre probabilidade e razão, tá? É a mesma coisa. Razão e probabilidade. Então, eu peço que vocês copiem no caderno essas quatro questões e façam que no próximo vídeo a tia vai estar corrigindo.